Hoje nos acompanha essa pequena carnívora mamães e papais, a Lupichica, para falar com vocês sobre quais proteínas os cachorros podem comer, como oferecer essas proteínas, como cozinhar essas proteínas, qual quantidade oferecer, tudo isso eu vou compartilhar nesse vídeo, assim que fique comigo o vídeo todo até o final que você vai aprender o que seu cachorrinho pode comer, além de tudo ele vai amar, bora com as dicas. Bom mamães e papais, para quem não sabe, cães são seres carnívoros, eles compartilham o 99% do DNA de um lobo, isso quer dizer que eles são feitos para comer animais, sim animais mamães todos, o animal todo, as vísceras, os tendões, os ossos, a pele, tudo, tudo, tudo o mesmo. Então, cães podem comer proteínas, sim. Quais proteínas? Basicamente todas mamães e papais. Eles podem comer porco, eles podem comer frango, boi, podem comer inclusive peixe. Eu já vou explicar para vocês quais tipos de cortes você pode escolher, preferir para dar ao seu cachorro e de peixe também, né? Mas calma aí que estamos falando aí de quais proteínas podem comer, né? Eles podem comer ovos, eles podem comer praticamente tudo, coelho, rar, ok? Como que você vai escolher as proteínas que você vai oferecer? Prefira sempre os cortes magros mamães e papais. Por exemplo, o frango, prefira o peito do frango que tem menos grasa, né? Do boi você pode, oferecer patinho, você pode oferecer maminha, músculo, largarto, acém. Você pode oferecer todos esses cortes, você pode oferecer moído, você pode oferecer em pedaços, ok? Como eu falei, prefira cortes magros, né? Para eles. Agora uma outra coisa, como que você vai oferecer esses alimentos, mamães e papais? Você não precisa e não deve temperar as proteínas, porque na natureza os animais não estão temperados, não é, mamães e papais? Então, se você for oferecer uma proteína para seu cachorro, você pode cozinhar na água, sem sal e sem temperos, você pode cozinhar asado, grelhado, ao vapor, todo sem sal e sem temperos, ok? Não oferece tempero nenhum que nós humanos comemos. Tem alguns mamães e papais, eu, por exemplo, gosto de adicionar alguns temperos. Quando falo temperos, eu falo de hierbas, né? Hierbas naturais, como coentro, salsinha, hortelã, manjericó, tudo isso você pode adicionar, que faz bem também para o cachorro, né? Porque eles são carnívoros oportunistas, ou seja, eles também podem comer outras coisas na natureza. Eles comeriam frutas, eles comeriam raízes, eles comeriam hierbas, né? Hortalizas. Então, você pode adicionar sim na hora do cozimento. Ao respeito dos peixes, mamães e papais, prefere peixes que tenham vida curta, né? Por exemplo, sardinha, manjubinha, tilápia. Por que mamães e papais? Por exemplo, o atum tem uma vida muito longa e eles estão mais expostos a metais pesados, ok? Com o tempo, pode fazer mal para o seu cachorro, né? Pode fazer mal para o cachorro. Então, por isso que prefere esse tipo de peixes. E os peixes, mamães e papais, se for sardinha, manjubinha, você pode oferecer o peixe completo, não se preocupe com as espinhas, porque as espinhas, por exemplo, da sardinha, são muito pequenas e moles e eles não correm o risco de engasgar. Mas se você tem medo de oferecer a sardinha com espinhas, peça em filé e ofereça para o seu cachorrinho. Eu sempre compro na feira, quando vou oferecer peixe, eu compro na feira, inclusive aqui no canal já tem um vídeo sobre uma receita de sardinha, onde falo sobre sardinha também. Pode oferecer sardinha enlatada também, mas é dessa que tem o caldo natural e você precisa tirar todo o caldo e lavar, ok? São os peixes que você pode oferecer. Sempre prefere peixes de vida curta. E agora, qual quantidade que vou oferecer? Depende. De que depende? De se o seu cachorro come ração ou come alimentação natural. Cais que comem ração, mamães e papais, você pode oferecer como petisco, ok? Você vai oferecer o 10% equivalente à alimentação do seu cachorro. Por exemplo, se ele come 200 gramas de ração por dia, você vai oferecer 20 gramas de proteína ao dia. Tem cachorrinhos que não gostam de comer a ração pura. Você pode até misturar. Eu não recomendo, porque tem processos de digestão diferente à ração e alimentação natural, mas eu sei que tem muitos mamães e papais que não têm ou não podem mudar para alimentação natural. Nesse último caso, você pode misturar esse 10% na ração do seu cachorrinho. A carninha. Prefira sempre misturar proteínas na ração. Porque a ração, mamães e papais, contém muitos mais carboidratos, grãos, tudo menos que proteínas. Por isso, se você for misturar alguma coisa na ração do seu cachorro, prefira misturar proteínas, como falei, o 10% equivalente à alimentação dele. E quem come a alimentação natural vai depender do porte, peso e idade dele, a quantidade de proteína que precisa comer. Se você quer saber mais sobre isso, é somente deixar aqui nos comentários, ou me procurar no meu Instagram para a gente conversar mais sobre isso. Uma coisa importantíssima, mamães e papais, é que você introduça uma novidade por vez. Por exemplo, se você for oferecer filé suíno que ele nunca comeu, ofereça um pedacinho bem pequenininho para ver como que vai reagir o organismo do seu cachorro. Por quê? Porque tem proteínas que cães não aceitam bem. Por exemplo, aqui a Jamila não pode comer carne de frango, porque se ela come, ela logo já começa a se coçar, aparecem feridas na pele. Por isso é muito importante que você introduça uma novidade por vez, por 3 dias pelo menos, e você observe como que seu cachorrinho vai aceitar aquele alimento. Aceitou bem? Beleza. Você oferece uma outra proteína e assim vai, e não se remete com as proteínas, com qualquer alimento. E se você é daqueles mamães ou papais que gostam de aprender alimentação natural, oferecer alimentos, receitas naturais, saudades, quer mudar de dieta, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu ebook para você conhecer. E caso queira mudar para este mundo, adquirir o seu ebook. Nos vemos no próximo vídeo.